Olá, segundo ano, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, hoje a nossa aula é de língua portuguesa, né? O que nós vamos fazer hoje, Prô? Vamos conversar um pouquinho sobre substantivos comuns e próprios, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha lousa. E logo após eu explicar para vocês, vou fazer com vocês uma atividade e depois tem duas atividades para vocês realizarem no caderno de língua portuguesa, tá? Eu peço aqui, de preferência, vocês copiem no caderno, gente, para não perder o costume de fazer a escrita, também fazer... Vamos, né, gente, trabalhar, né? Usar o trabalho motor, né? Melhor dizendo, né? Vamos fazer aí o trabalho motor aí, galera. Vamos, vamos, que logo, logo está voltando, logo, logo estamos voltando, melhor dizendo, para a nossa sala, para a nossa escola. Se Deus quiser, né, pessoal? Esse dia está muito próximo de chegar. Então, parar de conversa paralela e vamos ao que interessa. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho sobre substantivo. Gente, o que é substantivo? Substantivo é tudo aquilo que nomeia, tá? Então, tudo é um substantivo. Mas como assim? Tudo aqui tem nome, né, gente? Substantivo ele nomeia as coisas, objetos daqui é um substantivo. O que é isso? É um óculos. Ou seja, ele é um óculos. Sabemos que é um óculos, né? Então, ele nomeia as coisas. Objetos, sentimentos, lugares, sentimentos. Eu gosto de você, eu gosto. Melhor dizendo, eu gosto, eu amo, né? E isso, a gente não pode pegar. Sentimento, nós não pegamos, né? Nós sentimos, né? As sensações, temos sensações. Então, o substantivo é tudo. Bom, isso aqui é um objeto. Que objeto é esse? Quem sabe? Parece, né? É o meu celular. Então, isso aqui é um objeto também. Certo? Bom, agora, gente, qual a diferença, né, do substantivo comum para o substantivo próprio? Vamos lá? Então, vamos lá. Qual a diferença do substantivo comum para o substantivo próprio? A diferença é que o substantivo comum, ele não individualiza, gente. Ele não individualiza, tá? Então, o substantivo comum, ele vai ter um substantivo, vai ter um objeto, tá? Mas ele não está individualizado, então, é um objeto. Bom, por exemplo, isso daqui. É um celular, ou seja, ele é um objeto, tá? Sabemos que é um celular, ok? Posso pegar, né? É um celular. Agora, eu vou falar para vocês qual a diferença do substantivo comum para o próprio. Então, aqui é um objeto, ou seja, é um celular. E o substantivo próprio, ele vai nomear, ou seja, ele dá nome aos seres, a estados, lugares e cidades, né? Porque o substantivo, ele nomeia tudo, mas ele não individualiza. Ou seja, aqui é o meu celular. Ou seja, meu celular é Motorola. Opa! Então, eu sei que é um celular, mas agora eu individualizei. Ele poderia ser qualquer celular, mas não. Agora, eu individualizei o celular. Ou seja, ele é da marca Motorola. Beleza? Então, vamos ver aqui, gente, nessa atividade que está aqui na nossa lousa mágica. Aqui, menina. Menina. Ela é um substantivo comum ou um substantivo próprio? O que vocês acham que é? Quem falou que menina é um substantivo comum, acertou. Porque menina, eu posso estar falando de qualquer menina. Ou seja, eu não individualizei. Ou seja, então aqui, eu posso estar falando de qualquer menina, né galera? Então, é um substantivo comum. Vou colocar mais pra cá. Substantivo. Substantivo. Certo? Ok. E esse supermercado, gente? O que que é? Ele é substantivo comum ou substantivo próprio? Bom, é um supermercado. Ele é o quê? É um substantivo comum. Por que comum? Porque eu não individualizei. Então, eu posso estar falando de qualquer supermercado. Lembra? Substantivo comum, ele não individualiza as coisas, né? Os objetos. Então, eu posso estar falando de qualquer supermercado. Eu não sei que supermercado. Mas, é um supermercado. Então, é um substantivo comum. Beleza, turma? Então, vamos escrever aqui o substantivo comum. Bom, e país, gente? Posso estar falando de qualquer país. Qual? Não estou determinando de qual país eu estou falando. Então, eu sei que eu estou falando de um país. É um lugar, né? É um país. Mas, qual país? Qual país que eu estou falando? Qual lugar eu estou falando, né? Não estou individualizando nada. Ou seja, então, ele é um substantivo comum. Certo? Beleza. Bom, e agora, gente? Gente, essa menina, ela passou a se chamar Isabela. E aí, gente? O que que aconteceu? Eu individualizei a Isabela. Ou, essa menina. Ou seja, ela deixou de ser uma menina. Qualquer menina. Ela é uma menina. Mas, ela deixou de ser qualquer menina que eu estava falando no começo. Observe. Então, agora, ela se chama Isabela. Ou seja, o que que ela é, gente? O que que substantivo é esse? É o substantivo. Quem falou substantivo próprio? Acertou. Vou até colocar de outra cor para vocês visualizarem melhor. E aí, gente? Eu fui no mercado. Lembra? Eu tinha ido ao mercado, mas eu não tinha falado com o mercado. Agora, eu vou falar para vocês. Eu fui ao supermercado extra. Opa! Então, agora, eu não estou falando de qualquer supermercado, né? Eu estou falando do supermercado extra. Então, o que que é? Que substantivo que é? Ele é o substantivo próprio. Certo? Porque eu individualizei este mercado. Eu estou falando qual mercado eu estou indo. Então, eu estou indo no mercado. Eu falo extra. Então, o substantivo. Próprio. Certo, turma? Bom, agora, gente. Eu estou indo para outro país, né? Qual país eu estou indo? Para a França. Estou indo para a França, galera. Certo? Então, gente. Eu estava indo para qualquer país. Para qualquer lugar. Ou seja, agora eu individualizei o país que eu estava indo. Eu estou indo para a França. Então, é um substantivo próprio. Certo, galera? Não sei se vocês observaram que todos os de cima eram objetivos. Ou melhor, era não. São objetivos comuns, né? E a segunda linha de baixo são substantivos próprios, ok? Bom, gente. Eu comprei um carro. Eu comprei um carro. Então, eu sei que eu comprei um carro. E esse carro, o que ele é? Ele é um substantivo comum ou um substantivo próprio? Eu comprei um carro. Eu posso ter comprado qualquer carro. Eu não individualizei aquele carro ainda. Então, é um substantivo comum, né? Vou colocar aqui do lado para não ficar tão... Gente, eu comprei agora... O carro que eu comprei, gente. Olha, eu estou poderosa, hein? É uma Ferrari. Putz, então... Eu nomeei, né, gente? O carro, né? Então, olha só. O que que acontece? Agora, eu nomeei. Uau, a professora comprou uma Ferrari. Então, é um substantivo próprio. Certo, galera? Bom, agora, gente. Estou falando de um time. Posso estar falando de qualquer time, certo? Mas, então, o que que é aqui, gente? É um substantivo o quê? Próprio, comum, qualquer time. Eu não individualizei esse time. Então, é substantivo... Substantivo, comum, né? Porque eu ainda não individualizei, certo? Agora, gente, eu estou falando do Corinthians. Ok? Sei que é corintiana aí, vai estar vibrando, porque eu estou falando do Corinthians. Né, galera? Então, Corinthians é o quê? Eu nomeei, então eu deixei de falar de qualquer time. Eu estou falando do Corinthians, tá? Então, é um substantivo próprio, certo? Ok? Gente, eu estou indo na Avenida Paulista, tá? Aí, o que que acontece? Gente... Oh, perdão. Estou indo na Avenida. Então, eu não falei qual Avenida que eu estou indo. Eu só sei que eu vou na Avenida, eu vou ir em um lugar, ok? Então, gente, eu vou na Avenida, não sei qual Avenida. Então, qual o substantivo? Eu não individualizei ainda essa Avenida, ok? Então, como que é? Qual o substantivo que é? Melhor dizer, não é um substantivo próprio, né? Ou próprio pro... Não, o substantivo comum. Você ainda não individualizou, você não falou qual Avenida que você está indo. Substantivo... Comum. Bom, agora... Gente, eu estou indo na Avenida Paulista. Então, eu individualizei aquela Avenida. Ou seja, eu estou indo na Avenida Paulista. Ou seja, o substantivo... Quem falou substantivo próprio... Acertou. Bom, gente, aqui embaixo, vamos ver se vocês conseguem me ajudar. Vou ler as frases. Amanhã, volto para a cidade de Bauru. Amanhã, é substantivo? Não está nomeando nada, né, gente? Nenhum lugar, nada. Então, não é substantivo. Volto, é substantivo? Não. Ele está nomeando, dando nome a alguma coisa? Não. A um lugar? A um objeto? Sentimento? Não, né? Para a cidade. Opa! Para não é substantivo, né? Não está nomeando nada. E cidade, gente? Cidade é um substantivo, não é? Eu posso estar indo para qualquer cidade. Então, cidade aqui é um substantivo. Mas, eu estou indo para a cidade de Bauru. Bauru é qual substantivo? Substantivo próprio, certo? Os substantivos comuns, eu vou circular, tá bom, turminha? Então, aqui, Bauru, gente, é um substantivo próprio. Certo? Porque eu estou indo para a cidade de Bauru. Só que cidade, gente, é um substantivo também, né? Qual substantivo que ela é? Vou circular aqui. Cidade, que ela é substantivo comum. Certo? Deixa eu pegar aqui. Porque eu estou indo para a cidade. Olha só. Substantivo comum, tá? Porque eu estou indo para uma cidade. Então, eu... O que aconteceu? Gente, eu individualizei essa cidade. Eu sei que eu estou indo para a cidade. Se eu não tivesse colocado Bauru, poderia estar indo para qualquer cidade. Mas, eu individualizei a cidade. Ou seja, eu estou indo a algum lugar. Então, eu sei que eu vou a algum lugar. Então, qual é? É um substantivo comum, tá? Ok? Então, vamos lá. Aquela menina chama-se Antônia. Gente, tem algum substantivo nessa frase? Aquela menina chama-se Antônia. Antônia é qual substantivo? Ou melhor, menina é substantivo? Sim, menina é um substantivo. Qual substantivo? Substantivo comum, né? Uma menina. Só que aqui, eu individualizei essa menina. Porque ela se apresentou e ela se chama Antônia. Antônia também é um substantivo. Qual é o substantivo? Substantivo próprio, certo, galera? Então, vamos lá. Vamos circular aqui. Antônia. Vamos circular aqui. Menina, que é um substantivo comum. Certo, turma? Substantivo comum, ok? Eu vou botar outra coisa, tá, gente? Pra não ficar muito carnaval. Substantivo comum. E Antônia, gente, qual é o substantivo Antônia? Antônia é um substantivo próprio, né? Porque nós nos individualizamos. Então, sabemos que ela se chama Antônia. Antônia, Antônia é um substantivo, né? Ok. Um substantivo. Certo, turma? Bom, gente, só uso lápis. Lápis de cor da Fábio Castel. Uau! Só na Fábio Castel. Então, lápis de cor aqui, vocês sabem. Lápis de cor objeto, né? Ou seja, é um substantivo. Certo, turminha? Então, cadê? Substantivo. Substantivo o quê? Substantivo comum ou próprio? Lápis de cor eu posso usar qualquer lápis de cor. De qualquer marca. Mas aqui, ó. Da Fábio Castel. Fábio Castel é o quê? É um substantivo. Qual é esse substantivo da Fábio Castel? Substantivo próprio. Porque é o nome, né? Então, nós individualizamos aquele lápis de cor. Certo, meus amores? Substantivo próprio. Ok? E lápis... Perdão, lápis Castel. Lápis da cor. Lápis de cor. Perdão, gente. Quase que não sei. Lápis de cor é substantivo comum. Certo, turma? Espero que vocês tenham compreendido e entendido a diferença do substante comum para o próprio. Certo? Agora, vamos fazer uma atividade. Logo depois eu vou explicar qual atividade que vocês irão copiar no caderno de vocês, ok? Então, vou levar aqui e vou para o nosso slide. Ok? Ok? Opa. Aqui. Bom, substantivo próprio ou comum? Pinte o retângulo de acordo com o substantivo indicado. Então, já sabemos, gente, qual a diferença. Já aprendemos a diferenciar quando é um substantivo comum. Quando é um substantivo próprio. Substantivo comum é quando não individualizamos, tá? Aquele objeto, lugar, sentimentos, ok? Tudo esse sentimento, gente, nós não podemos pegar, né? Mas ele também é um substantivo, ok? Bom, então vamos ver aqui, gente. É um cavalo. Cavalo é um animal, certo? Mas o cavalo aqui, ele está índio? Ele está índio? Ele é um substantivo, melhor dizer, comum ou próprio? Ele está individualizado? Sim ou não? Não, né, gente? Eu estou falando de qualquer cavalo. Eu não individualizei se eu estou falando, né? Se ele tem o nome. Não, não tem. É uma raça? Não, então é substantivo comum, certo? Olha aqui, aqui é o mapa do Brasil. Opa, mapa do Brasil. Então, eu já individualizei. Por quê? Estou falando sobre o mapa do Brasil. Então, é o quê? É um substantivo próprio. Aqui vocês estão vendo um cachorro e ele se chama Pluto. Opa! Eu já individualizei. Veja a diferença. Aqui é um cachorro e ele se chama Pluto. Aqui é um animal cavalo. Ele não está... Ele não tem um nome, né, gente? Ele não está individualizado, ok? Então, aqui o animal, o cachorro, ele está individualizado. Então, é substantivo próprio. Olha o nome dele. Pluto. Opa! Outra aqui, ó. Aqui nós temos um porquinho. Ele se chama Billy. Ou seja, ele está individualizado. Qual o nome dele? Ou, perdão. Qual o substantivo próprio ou comum? Substantivo próprio. Aqui nós temos o Guilherme. É o Guilherme. É um menino. Sim, é um menino. Legal. E já sabemos que ele se chama Guilherme. Ou seja, gente, ele não é qualquer menino. Ele é o Guilherme. Então, o substantivo aqui é comum ou é próprio? Próprio, né? Aqui nós temos uma igreja. Pode ser qualquer igreja, né, turminha? Qualquer igreja, ok? Então, é um substantivo comum. Não está individualizado. Olha aqui a Ana. Já sabemos que é uma menina e ela se chama Ana. Então, é o substantivo comum ou próprio. Quem falou próprio, acertou. Olha aqui, é uma casa. É uma casa. Pode ser casa de qualquer pessoa. Pode ser casa da Ana. Pode ser a casa do Guilherme. Né? Pode ser a casa de qualquer pessoa. Então, é um substantivo comum ou substantivo próprio. Comum, porque ela não está individualizada. Sabemos que é uma casa. Mas, é uma casa. Né? Mas, não está falando. Né? Não está individualizada. De quem é a casa. É uma casa. Ok? Bom, aqui vocês estão vendo uma menina. A Maura. Tá? Aqui é um substantivo comum ou um substantivo próprio. Sabemos que é uma menina e ela tem um nome. Então, substantivo próprio. Certo, galera? Bom, agora, meus amores, eu vou passar para as atividades de vocês. Que vocês irão fazer no caderno. Então, aqui é o número 1. Escreva as frases abaixo. Substituindo a expressão destacada por um substantivo próprio. Tá? Então, aqui eu observo. O gato. O que é o gato? É um substantivo comum, né? Arranhou o sofá. Mudou. Mimi. Arranhou o sofá. Ou seja, já individualizamos o gato. Ou seja, Mimi arranhou o sofá. Então, aqui vocês irão fazer a mesma coisa. Alternativa A. Aquele garoto é o dono da bola. Garoto. Substantivo o quê? Comum ou próprio. Nós estamos falando de qualquer garoto. Então, pode ser qualquer garoto. Então, é um substantivo comum. Mas, agora, nós vamos colocar no substantivo próprio. Lembre-se. Substantivo próprio. Sempre. Para todos. Sempre. Com letra maiúscula. Ou seja, substantivo próprio. Garoto. Aquele garoto é o dono da bola. Então, substantivo próprio. Próprio. Perdão. Paulo. É o dono. Da bola. Uhul. Ou seja, mudou, né, gente? Poderia ser qualquer garoto. Mas, não. Agora, é o Paulo que é o dono da bola. Individualizamos aquele garoto, tá? Nossa cidade é maravilhosa. Qual cidade é maravilhosa? Não está falando aqui qual cidade é maravilhosa. Então, vocês irão individualizar essa cidade. O cachorro. Ro. Ro. Ô. Ô. Quase não sai. O cachorro. Substantivo comum. Agora, vocês irão individualizar esse cachorro. Quero ver. A menina é tão perfumada. Qual menina? Pode ser qualquer menina, né? Então, vocês irão individualizar essa menina. Quero ver. Quem está craque aí, hein? Você já leu o jornal? Pode ser qualquer jornal. Então, vocês irão individualizar esse jornal, certo? O zoológico de São Paulo recebeu zorba, um elefante do circo Dom Pepe, o animal chegou debilitado e o biólogo Waldir Nunes está cuidando de sua dieta e realizando vários exames. Dois. Retiro do texto acima, quatro substantivos próprios, quatro substantivos comuns. Então, vamos lá. Substantivo próprio. Qual o substantivo próprio que vocês leem aqui no primeiro parágrafo? O zoológico de São Paulo. O zoológico é substantivo? Sim. Mas ele é próprio? Não, né, gente? É não um lugar, tá? Substantivo. É um lugar. O zoológico, ok? Sabemos. Então, é um lugar. Então, aqui, de São Paulo. São Paulo é um substantivo próprio ou comum? São Paulo é um substantivo comum. Nome de estado, nome de cidade, né, gente? Então, São Paulo, letra maiúscula. Opa. Ok? Agora, o substantivo comum. Podemos colocar aqui, ó, zoológico, certo? Zoológico, ok? Agora, vocês irão achar mais três substantivos próprios e mais três substantivos comuns. Beleza? Vamos lá. Limpa. Vamos para a próxima página. Próxima atividade. Não tem página. Pro substantivos próprios e comuns. Escreva o nome de cinco objetos existentes em sua sala de aula. Então, quais os objetos que tem na nossa sala de aula? Quem lembra? Vou colocar um aqui. Vou colocar... Lousa, né, gente? Usamos muita lousa na nossa sala, né? Lousa. É um objeto, ok? Então, vocês terão que colocar mais quatro objetos aqui, certo? Escreva cinco nomes próprios. Então, aqui, eu vou escrever... Frederico. Veja que vai estar rindo. Desse nome, que eu já sei. Aí, gente, é o nome próprio, tá? Então, agora, nome próprio sempre letra maiúscula. A diferença, eu coloquei aqui Frederico, é o nome próprio. Lousa, eu coloquei com letra minúscula, certo? Então, vocês irão colocar mais quatro nomes próprios aqui, beleza? E depois vocês irão recortar em revistas, jornais, cinco subjetivos... Perdão, subjetivos são cinco substantivos próprios e cinco substantivos comuns, ok, gente? Essa atividade é para imprimir? Não, né, meus amores? É para vocês copiarem no caderno de língua portuguesa, certo, turma? Certo, galera? Então, por hoje é só... Então, por hoje é só. Desejo para vocês um ótimo final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Beijos. Tchau!